Vamos chamar a Carol Rosita, então, para poder contar para a gente quais são os bastidores, né? Porque se o governo acusa um lado de ter cometido um crime, por qual motivo o governo mesmo não quer que essa CPI ande? E do outro lado, o pessoal está tentando correr, tentando desatar esse nó, por que não tem dado certo isso, Carol? Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, vamos tentar explicar por que existe esse impasse político aí que você citou, né? Porque acontece o seguinte, esse pedido de abertura de CPI que foi apresentado pela senadora Soraya Tronique, isso aconteceu lá em janeiro, logo depois dos atos criminosos, ou seja, ainda durante o recesso parlamentar da última legislatura. Agora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer que ela atualize, então, esse documento já que em fevereiro o Senado começou uma nova legislatura, até com novos parlamentares, novos senadores dentro da casa. Ele chegou a sinalizar isso, inclusive, essa semana, durante reuniões de líderes, né? Dizendo ali que só iria ler o requerimento no plenário, que inclusive é um próximo passo para garantir, de fato, a instalação de uma CPI, depois que ela apresentasse esse documento, garantindo ali que os senadores, os mesmos senadores, ou novos senadores ali, mantém o seu apoio, o seu aval a essa comissão. Ela, no entanto, justifica que o próprio regimento da casa não exige essa ratificação, portanto, ela não iria apresentar essas informações. Até o momento, ela conta com pelo menos 41 assinaturas. Apenas o senador Flávio Arnes retirou o seu apoio até o momento, mas mesmo assim é um número acima do que ela precisa para garantir ali um dos critérios que garantem a abertura de uma CPI. São necessárias, no mínimo, 27 assinaturas. Também tem um outro risco dos parlamentares que já assinaram retirarem esse aval, essa assinatura. Portanto, agora, justamente, os senadores que apoiam a CPI afirmam que isso é uma espécie de manobra da base aliada, que antes queria essas investigações, agora não querem mais ou não querem tanto assim, né? Isso porque temem que essa comissão pode servir de palco para prejudicar a nova gestão, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque vai investigar omissões ali em relação à segurança, que a sede dos três poderes, que envolve o Palácio do Planalto, o Congresso e também o Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, senadores também afirmam que, olha, é melhor manter, de alguma maneira, a CPI de forma independente, só dentro do Senado, do que abrir para uma CPI mista. Essa CPI que você também estava citando lá na Câmara dos Deputados exige, existe um movimento também com deputados e uma outra ala de senadores para tentar investigar os mesmos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Mas, na avaliação de alguns senadores, é melhor manter isso dentro do Senado, que é um ambiente mais contido, né? Digamos assim, é um ambiente mais controlado. De qualquer maneira, esse assunto segue parado na mesa do presidente Rodrigo Pacheco, numa espécie ali de língua, ele que vem sofrendo pressão do Supremo Tribunal Federal, que agora deu um prazo para ele se manifestar. O ministro Gilmar Mendes decidiu ali que ele precisa dizer por que até o momento não leu o requerimento no plenário da Casa, já que o requerimento preenche os requisitos necessários, além da questão da assinatura, vamos lembrar também a questão de orçamento e também um fato determinado, que na avaliação, na justificativa da senadora Soraya Tronique, o fato determinado foi a simples destruição, o ataque às sedes dos três poderes. E se a gente puxar na memória, né, Elisa, a gente vai lembrar que na CPI da pandemia, o presidente do Senado também só abriu a comissão depois de uma ordem, de uma decisão que saiu do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a gente segue acompanhando esse embrólio, que é um pouco político também, porque vem dessa ala ali que não defende mais a CPI, portanto está tentando atrasar de alguma maneira esses trabalhos, mas agora já envolve inclusive também a questão, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, mais uma vez. Eu volto com você. Obrigada, Carol Rosito. Vou pegar a palavra aqui e passar para os nossos analistas, até para a gente poder compreender isso, né, o Judiciário, que já tem tanto trabalho, minha gente, a gente tem que ficar decidindo as questões também de dentro do Congresso. Uma galera já estava pensando assim, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais para essa CPI, mas nada disso. Basília, Uribe, bem-vindos, bom dia. Uribe, e aí, gente, aquele negócio que parece que vai acontecer e de repente essa porteira não abre nunca, gente? É, cestou com essa dissatisfação de estar com essa dupla de milhões aqui. Nossa! Tanto Elisavec como Basília. Você acordou pensando nisso hoje para falar? Não, as palavras às vezes vêm à cabeça e a gente acaba falando muita besteira. Você vai na banca de revista e encontra lá Uribe Sons. Mas muita informação séria. Bom dia a todos que nos assistem. O que nós temos é o governo federal agora jogando a favor do tempo, do embrólio. O embrólio favorece a articulação política do Palácio do Planalto. De um lado, a CPI de Soraya Tronic, a senadora diz que não precisa fazer uma rechecagem das assinaturas porque continua como senadora. Rodrigo Pacheco diz que não, que de uma legislatura para outra ela precisa fazer a rechecagem. Esse embrólio regimental tem favorecido o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto começou uma ofensiva a partir desta semana de tentar esvaziar a outra, a CPMI de senadores e deputados que agora está aí na fila para a leitura do relatório e instalação. Tem conversado com integrantes de partidos que não são tão alinhados ao governo federal, como o PP de Ciro Nogueira, que apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro. Caso essa ofensiva seja bem vista e tenha êxito, você desmantela aquela CPMI e aí os integrantes da base governista retiram as assinaturas da CPI do Senado Federal, ou seja, não funciona nenhuma CPI. Agora, se a ofensiva do governo federal não der certo para a CPMI, aí o governo aposta na CPI, porque aí tem um segundo momento. A leitura do relatório instala a CPI ou a CPMI. A questão é a indicação de integrantes e aí sim o governo federal e a base aliada vai indicar nomes para a CPI do Senado Federal, dando mais holofotes para ela do que para a CPMI. E aí a estratégia é simplesmente esvaziá-la e ignorá-la. Então, neste momento, para o governo federal, é válido que a CPI de Soraya Tonic fique em banho-maria para saber se vai conseguir esvaziar a outra. Se não conseguir, todas as fichas na CPI. Eu estava conversando agora com a Basília Rodrigues sobre isso. Quando você tem uma CPI, é melhor você atuar do que você se omitir. A gente já viu essa história no verão passado. A CPI da pandemia foi isso. O governo Jair Bolsonaro simplesmente ignorou, pensou que não ia dar em nada. Deu e causou um estrago imenso de imagem para a gestão bolsonarista. Basília, a gente tem ali mais uma vez o judiciário caindo em cima, porque foi estimulado, mas caindo em cima de questões dentro do Congresso Nacional, para ver se desenrola essa questão. E aí, Rodrigo Pacheco está dentro ainda do prazo de leitura, pelo menos do texto, que foi ordenado pelo Supremo. A gente fica nessa discussão, CPI, CPMI, vai ter ou não vai ter, e esquece de observar o que está já acontecendo. De ordem prática, já tem uma CPI acontecendo na Câmara Legislativa, que é como a Assembleia Legislativa de São Paulo, e aqui em Brasília a gente chama de Câmara Legislativa. Por lá, eles já ouviram depoentes, estão coletando informações, provas, e até já aprovaram o requerimento, Uribe e Elisa, para levarem para dentro da Câmara Legislativa, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que foi o interventor da Segurança Pública aqui no Distrito Federal. Então, este avanço da oposição ao governo Lula, sobre focos, sobre pessoas do governo federal, e tentar encontrar aí uma conexão do que elas fizeram, ou deixaram de fazer para permitir o 8 de janeiro, já está caminhando, ainda que em passos não tão rápidos, e fora dos holofotes principais da política, isso já está acontecendo na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Já não seria suficiente, Brasília? Só acrescentando uma pergunta à sua ideia. Já não seria suficiente o que está acontecendo dentro da Câmara? Eles já não vão se debruçar em cima do assunto? Já não vão levantar informações? Já não seria uma força de trabalho suficiente? É uma força de trabalho importante para as autoridades locais. Veja que a própria imprensa não dá tanta cobertura quanto a uma CPI no Congresso Nacional. Então, CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina. CPI é palco de exploração política. Hoje ainda está num quadradinho o que está acontecendo na CPI da Câmara Legislativa aqui em Brasília. Se essa discussão for para o Congresso Nacional, isso vai ganhar muito mais visibilidade. É exemplo da CPI da pandemia, que a gente acompanhou arduamente, dia a dia, em 2021. Quando você fala dessa efetividade, já não seria suficiente? Depende dos objetivos. No caso aqui de Brasília, a oposição à Ibanez Rocha quer dificultar o retorno do governador ao governo local. Só que lá na Câmara Legislativa há uma maioria pró-governo local e uma maioria que aponta, defende um discurso crítico ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, hoje, ali naquela comissão, entre os parlamentares aqui de Brasília, tem mais chances do caldo entornar contra o governo federal do que contra Ibanez Rocha, do jeito que está hoje. E, claro, o alvo comum, e esse sairia castigado independentemente do local da CPI, Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública, ex-ministro da Justiça, é o alvo certo, independentemente da comissão. Ele já está sendo bastante crucificado, tanto no processo jurídico quanto no processo político também. Mas, pensando nos governos, é governo de Brasília ou governo federal que vai se dar mal nessa? A Câmara Legislativa não consegue avançar sobre investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Se, porventura, precisar representar contra um ministro de governo, caberia trazer essa investigação para cá, para o nosso Congresso Nacional. Então, seria suficiente? Depende dos objetivos. Tem muitos alvos aí. atacar o já castigado ex-ministro Anderson Torres, tentar abrir flancos, dificuldades para Ibanez Rocha ou para o governo federal? Aqui em Brasília, eu volto a essa máxima, que para mim é que explica melhor o rumo dessa história. É melhor fazer o gol do que levar. Hoje tem uma ala forte governista no Congresso Nacional que entende que não vai conseguir passar em brancas nuvens dessa história. Precisa criar uma CPI, que seja uma CPI que tenha, ao menos no comando, um governista. Ou então, a coisa pode ficar bem ruim para o Ministério da Justiça, Gabinete de Segurança Institucional e outros órgãos federais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.